Fala, minha galera! Chegamos, chegamos no nosso sítio. Obrigado pelo carinho, Fortaleza. Obrigado, foi muito massa, velho. Obrigado de coração, obrigado, obrigado pela recepção que vocês tiveram com a gente, pelo carinho. Vai ter mais rolezinho nos estados, viu? A gente vai combinando aí. Então, galera, eu não vou poder dizer logo, eu estou pensando aqui em altas coisas, a cabeça está a mil. Eu não vou poder logo dizer, fazer uma trollagem com o vovô, para ele sair da casa amarela, para ir para a casa amarela ou para a casa do bode. Porque essa semana a gente vai gravar um conteúdo de uma quadrilha. Então ele tem que estar de boa com a minha sogra. Então eu vou fazer algumas chantagem para o vovô e ver o que vai acontecer. E após essa quadrilha, bomba, viu? Vai vir bomba. Minha sogra vai ficar sabendo o que ele estava falando o tempo todo da galega. E assim, vocês vão acompanhando. Então, muito obrigado pelo carinho, com os nossos inscritos, os nossos fãs, de coração. Vou chegar lá no vovô agora, fazendo algumas chantagem. E deixa a tua sugestão aí, deixa o teu comentário, o que você quer que aconteça. Casa do bode ou casa amarela, que é outra casa do lado de lá. Ou ir para a rua. Ou o vovô ir para a rua mesmo, para a rua. Só que eu não vou deixar o véio na rua, galera. Dá a tua ideia aí, que a gente bola. Vou lá no vovô. Buxo, buxo. Olha como está grande, galera. Olha como está grande, meu bairro. Eu já ia perguntar, quem está fazendo xixi? É a caixa de água. Encheu a caixa. Olha como está grande, galera, bebeu. Estava cheio, deixa eu desligar. Graças a Deus. Já não era sem tempo. Vou chegar lá no teu pai. Vamos lá, vamos lá. Ali é só fofoca, meu velhinho. Bom dia, meu sogro. Amor da minha vida, coração. Matação, matação, carinhoso. Que vai dar medo. Que é isso? Que é isso, porra? O que foi? O que foi? O que é isso? Estava das goteiras. Pensei que tinha se jogado ali de cima. Fiquei com medo da porra, mano. Saí lá, estou em cima de uma escada. Dá um medo da porra. Vem cá, vem cá, para falar para o senhor. Vem cá, vem cá. A tiqueira pode... Vem cá, vem cá, olha. Mané, você está vendo que eu estou até trabalhando, até subindo nas paredes. A velha está ali com a velhinha, para o senhor. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aí o liquidificador, vem cá. Oi, mané. Senta aí, senta aí, senta aí. Só alegria, mané. Ei, ei, tu está aqui com alegria, dá para uma áurea boa. Só alegria, mané. Só alegria, mané. Alegria, mané. Que massa, meu velho. Que massa. O que foi assim que deixou o senhor tão alegre? Chegar em casa é bom demais, né, velho? Ah, é bom demais. Na rua é uma coisa, mas em casa... Não, a viagem é muito boa. Conhece muita gente boa, muito... É uma maravilha, né? Hum. Mas, mas... Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Está lá na sua casa. Espera aí, espera aí, espera aí. Cadê ela? Ela entrou, vai. O que foi? O que foi? Ela entrou. Está lá com o Izalekinha lá para dentro. O que foi? O que foi? O que foi? Até amor eu fiz. Foi não, vovô. Hoje não é dia. Mas... Mas cheguei de viagem. Cheguei cansado. A velha fez uma massagem, mané. Massagem? Eu vou dizer o negócio aqui. Todas massagistas... Ei, ei, ei. Eu não quero saber não, mané. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, intimidade sua. Principalmente o senhor que é velho, que eu não quero saber mesmo. Não, eu estou dizendo assim, senhor. Estou dizendo assim. Aí, aí fez uma massagem? Feu uma massagem. Deu uma encheira. Deu um encheiro nela. E chegou lá? Chegou? Cresceu? Fez? Pois, mané. Mané, eu sou novo, mané. Sou novo. Sim, mas... Mas ficou? Ficou novo. Ah, ficou novo. Ficou tudo organizadinho, mané. Oxe, mané. Tu jura, tu jura na hosta? Mané, mané. Mas você está jurando na hosta, se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, se lasse para lá. Não, não. Eu vou dizer que eu vou falar você. Tá bom. Se eu quiser acreditar, se você quiser acreditar, acredita. Não precisa, se eu vou falar você. Ei, ei, ei. Menos, viu, velho. A gente teve uma viagem tranquila. A gente ficou de boa, viajou junto. Baixa a bolinha, viu? Não, bola uma porra. Baixa a bola. Aí, eu preciso jurar. Não, não. Eu não negocio a você. Eu não negocio a você. Não, meu, velho. É chegar aqui no sítio, não é, sapo? Não, não. Pra chegar aqui, o senhor fica com dinamoresta do meu lado, pô. Não, mas porque você já veio. É preciso jurar, eu estou dizendo a você. Eu vou mentir pra quem? Eu vou mentir pra quem? Ih, custa. Ei, vovô, calma. Eu só estou perguntando assim pra querer comprovar mesmo. Mas eu sei que você fez. Não, eu sei, mano. Tá bom, eu achei dela. Eita, né? De manhã, ela fez um prato de papa. Prato de papa. Pra deixar o velhinho dela forte. Entendesse. A papai de hoje tem de novo. A papai de hoje tem de novo. Ela tá servando o senhor. Eu tô achando. É, é a papai de hoje tem de novo. O negócio tá tudo organizado. Entendesse? Agora, peraí, 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 peraí. Deixa eu falar. Deixa eu até olhar. Vê aí, porque o Zalequinha é um ouvido da porra, o Zalequinha. Fica, fica ligado aqui, senão... Olha ali. Vê, 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 vê se o Zalequinha tá ali sentado na cadeira. O Zalequinha tá lá, tá lá, ajetando as coisas. Mas ela tá sentada aqui no terraço ou não? Ela tá lá, tá lá, tá lá, ajetando as coisas. Deixa eu dizer o teu negócio. Deixa... Eu tô querendo ir pra praia amastar, sabe, vovô? Hum. Aí... Bate embora. Não, escuta aí. Eu tava querendo... Eu tava querendo 150 reais, sabe, velho? Hum. Vai pra praia, velho. Mas tu querendo como? Querendo que ela amastar, sabe? É, me dá. Não é emprestado, não. Me dá. É emprestado, é? Dá. Só me dá. E meu nome, por acaso, é Silvio Santa? Meu nome é Luís Dusson. Sim, rapaim. Ei, porra. Eu vou receber agora, final do mês agora, porque eu vou levar o Zalequinha na praia. No final do mês você vai. Não tem problema nenhum. Você não vai receber no final do mês? Sim, vovô. No final do mês você vai, porra. Ei, porra. No final do mês você vai. Volta 10 dias. Eita, porra. E até combina pra caramba. Deixa eu usar esse relógio pra ir pra praia? É? É. Isso aqui foi um inscrito que me deu, olha aqui, ó. Vai te lascar, rapaz. Pera aí, o que é teu não é meu não, velho? Não, não. O que é seu é seu. O que é meu é meu. O que é seu é seu. O que é meu é meu. Entendeu? Aí até é meu relzinho, quer dizer, tá? Isso aqui foi um inscrito que me deu. Lá, 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 lá de, de, de... Eita. Ali foi onde? Foi. De Russas? De Russas. De Russas. Ei, mas... Mas me dei então 100? Pelo menos 100. 100 o quê? 100 conto. Ufa, vai te lascar, não. E a verdade, você encontra tu pra quê? Por quê? E eu tô devendo alguma coisa a tu? Vovô, que é isso, velho. E eu tô devendo a tu? Não, mas aí... Mas, mas... Custa... Custa tu, só dizer assim, meu gênio, cabatão da porra, eu fui via viajo todo mundo. Mané, 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 fala o seguinte, mané. Tu, 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 tu... Tu não vai receber final do mês? Vou. Mas é final do mês que tu vai. Tu compra relógio, tu, 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 tu. Beleza. Tu fala o que tu quiser, né? Beleza, meu coroa, beleza. Oxe, mas... Pegar meu relógio e emprestar pra ele. Pegar 150 é o que eu queria, né? 150... 150 reais. Isso é só pra ir e vir, mas pelo menos um... Pelo menos mais sempre eu curti ir lá na praia. 250. É. 250 é quanto? Queria tomar uma coca bem geladinha lá. Coca-Cola bem gelada. Comer um prato de carne, comer um... Não, peixe, peixe mesmo. Um peixinho frito. Camarão, eu sou louco pro camarão. Camarão, camarão. E um bronzeador, sabe, é que eu fico... Eu fico na praia de costas, eu fico com o fio dental que eu tenho aí. Que é o fio dental não. Um fio dental. É não, é não, é não. É um fio dental, é um fio dental lá. Um fio dental lá na praia. Ah, pô, é sério. Mas vai te lascar pra lá, rapaz. E eu tenho... Mano, eu tenho nada a ver com a tua vida, mané. E dá um vale, porra. É, e eu sou... E eu... E eu... E eu... Não tem vale não, mané. Não tem vale não. Ah, pô, eu tô dizendo... Vai te lascar pra lá. Eu vou dizendo o negócio a tu. É, manhã, eu peguei e peguei. Tu é o pior amigo que tem, velho. A gente vai viajar todinha junto, conversando, na maior alegria, na maior carinha. E eu tenho nada a ver com os teus débitos, com as tuas condições, com os teus... Ei, ei, ei. Eu vou dizer um negócio ao senhor, viu? Ei. Deixa eu ver se minha sogra tá ali. Tá bom, tá bom. Ei, papo de homem aqui, velho. É. Ei. Minha sogra... Minha sogra sabe dessa... Da disputa do senhor pela galega de Olinda. Não, porque ela tá sem internet, não, mané. Sim, mas ela tá sabendo, alguém disse a ela, porque... Não, porque ela tá sem internet. Porque em qualquer momento ali, eu posso chegar ali do lado dela, conversar com ela, dizer assim... Eu, minha sogra... Eita, rapaz, eu sem querer deixo o celular cair assim perto dela, ela vê que tem... Muita gente filmou isso aí, sabe, velho? Lá no show de Tiringa, o senhor gritando... A galega de Olinda é minha, eu vou pegar ela, ela é sua, não. Vai que isso cai na boca da minha sogra. Eu até não queria nem imaginar essa vovô. Eu queria o quê? Quanto era que eu queria, mané? Eu queria quanto? Quanto eu queria? Eu queria quanto, sabe? Não, pô, eu quero mais nada, não. Eu só disse que... Mané, que filha... Não, no final do mês tu fala... Ah, mané, eu vou dizer nada. Não, não, ei, 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 ei. Não, aqui é só uma conversa, assim, dizendo assim que... Aqui é o e tu, vovô. Mané, tu é meu filho, mané. Tu é meu filho, pô. Eu sei, eu sei. Tu é meu filho, tu mora aqui, dentro do meu sangue, aqui do meu paletão. Eu sei, ei. Aí, assim, né, poderia ser que eu chegasse assim sem querer. Então, minha sogra estava cuidando muito de Izalequinha lá. O senhor sabe que ela está o tempo todinho ali com Izalequinha. Poderia ser que sem querer minha sogra visse no meu celular, sabe, velho? Mané, mané. Sem querer. Eu estou dizendo assim, sem querer, porque eu não ia fazer um negócio desse com o senhor. Sabe? Mas esse negócio do senhor está viajando lá para o lado de Fortaleza, aí falando o nome da galera. Ei, 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 ei. Né? Pode ser, Izalequinha, escutar, casacar aí. Ei, 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 ei. Mané, 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 mané. Mas eu não vou fazer isso, não. Mané, tu é daqui, ó. Olha, de dentro desse meu coração. Agora, só porque eu queria ir para a praia, pô. Por que ir para a praia? A única coisa que eu queria era ir para a praia. Eu estava sem conta aqui para a gente ir lá. Não, ei, 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 ei. Tem conta aí? Tem 100. Arrume mais 50? Tem como não? Mais 50. É, aí eu faço o seguinte, no final do mês eu vou lhe dar, vovô. Eu vou lhe dar. Tudo bem. Cadê? 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 É porque se minha sogra um dia, né, meu amor, desconfiado do negócio lá de Fortaleza, isso pode ser que um negócio desse assim, se a pessoa ficar... Ei, ei, mané, 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 por favor, por favor. Não, vovô. Por favor, eu estou no paraíso. Não, eu vou dizer não, eu vou dizer não. Por favor, não faça isso, não. Ué. Ei, ei, por favor. Não, eu vou dizer não. Não, aqui está bom, acho que aqui está bom mesmo. Fica aí, fica aí que eu vou conversar contigo, ó. Se quiser 150, tem mais 50. Não, não, ei, fica aí, fica aí. Eu vou dizer um negócio a tu. Não, e agora eu vou estar do seu lado, meu amor. Estou do seu lado, eu nunca vou... Sem conta dá, mané? Dá, 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 dá. Sem conta dá para nada na prova, mané. Dá, ei, ei, ei. Ei, esse relógio, esse relógio está bonito, está com a porra. Olha só esse relógio aí, douradão. É uma coisa que ele me deu, mané, mas... Não, mas... Ei, ei, deixa eu ver ele. Deixa eu olhar direitinho aqui. Não, mas a gente olha, relógio é vendo. Deixa eu ver. O senhor não gosta de relógio assim, não, douradão, não, bonitão, não. Deixa eu ver aqui, vovô. Deixa eu ver. Eita, que relógio bonito. O senhor disse... Não, não vou... Ei, ei, é para eu bolar na praia. Só para eu bolar, só para eu tirar onda. Vem cá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, é pesado que é a porra. Bota, bota aqui para eu ver aqui, bota aí. Só para eu ver aqui, bota aí. A pessoa que sabe colocar aí. Tu não já tem uma, né? Não, mas aí é que vai ficar bonito. Bota aqui, bota aí. Oxi. Ave Maria, mané. Eu fiquei com o charme da porra, velho, com esse relógio. E ele deu certinho isso, velho. Deu certinho. O senhor empresta é para eu ir para a praia com ele? É, empresta, mané. É para eu andar aqui, eu não passo para tu, mané. É, vovô. Deixa aí. Ah, que ficou massa. Deixa aqui. Vai ficar com os dois, é, mané? É, é. Eu vou ficar com os dois, porque uma hora é uma hora, outra hora é outra hora, sabe? Sabia? E é? Uma hora é uma hora, e outra hora é outra hora. Você aqui saiu pelo menos com um, não? Não, só não usa relógio, não, vovô. Fica aí. Eu só vou para a praia. Quando eu chegar e se eu gostar dele, eu fico uns diazinho com ele. Sabe? Porque está tudo bem, não é, vovô? Está tudo bem, mano. Ele é bonito, marca até o segundo lá embaixo. Ele marca tudo bem. Está vendo? Marca tudo bem, tudo bem. Marca. Com esse dinheiro aqui também, sem conta. Pronto. Olha, olha, o seguinte, vovô. Eu vou, eu vou... Eu vou dizer um negócio ao senhor. O senhor pode contar comigo, velho. Obrigado, mané. Pode contar comigo, sabe? Obrigado, mané. Um negócio desse aí com minha sogra, o que dá para cuidar de mim, eu não vou dizer mais. Eu não vou dizer nunca, não. Obrigado, mané. Sabe? Agora, ei, 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 ei. É tomar cuidado para as aliquinhas não saber. Não, não, mané, mané, mané. Mané, eu estou no paraíso. Se você demantelar tudo aí... Não, não, não. Está doido, vovô. Não faço isso não comigo, não. Vovô, tu achas... Ei, vovô, a gente está junto há quantos anos aqui, eu? Com o senhor. Há muitos anos aí, vovô. E eu já fiz alguma coisa que foi ruim para o senhor? De vez em quando, não é, mané? De vez em quando, não é? De vez em quando, não é, mané? Aí faz um negócio... Qualquer coisa, é, coisa mínima assim, a coisinha... Não está precisando de mais alguma coisa, mané? Não, cara, não. Já tomei café, estou de boa. Já comeu? Já, já. Eu gosto de assistir filme junto de outra pessoa, assim, sabe? De nada, não, mané. De nada, não, que eu estou na minha... Não, confirme, vovô, confirme. Você está tão boa agora, mané. Confirme, eu sei, eu sei, eu sei. Saudadeu e eu... Saudadeu. O medo que faz é... É porque a internet é terra sem lei, sabe, vovô? O senhor olha assim... Mané, mané, mané. Posta aí, sem querer... Posta... Sem querer marca alguma coisa que aconteceu lá, que o senhor estava... Mané, 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 mané. Não, ei, ei, confirme, vovô. Confirme. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar sempre botando terra, sempre se alguma coisa acontecer, eu digo, ah, não, eu estava lá o tempo todo, eu não vi isso, não, sabe? Olha, quem está hoje lá, lá no posto de gasolina é Geraldo, aquele que bota gasolina. Se você quiser uma gasolina, pode passar lá e dizer que é da minha conta. É, meu, e deixa isso aqui, deixa isso aqui para comer lá, né? Os 100 para comer. Para você fazer um lanche lá, né? Tá bom. Você quer que eu vá também, mas você para casa não. Eu posso encher o tanque, vovô? Encher o tanque? Encher o tanque, mané, gasolina está... É pouco, vovô. Se muito dá 417, 418, é coisa pouca. Eu vou botar aditivada, sabe, velho? Botar gasolina melhor, aditivada. Aditivada, mané. Aquilo é aquela que só a porra, mané. Ei, ei. Bota da comum mesmo, mané. Depois, essa semana ainda, acho que daqui, depois da manhã, acho que eu vou trocar os dois pneus da frente. Não, eu venho falar aquilo aqui. Tá. Isso aí que... Tá bom. Mas não bota aditivada, não. Bota da outra mesmo, mané. Não, deixa... Olha, ei, ei. Não pensa nisso. Não pensa nisso, não. Ei, porra, pensa nisso, não. Pensa nisso, não. O senhor fica relaxado. Que o que depender de mim... Olha. É. Não passa... Não passa a covar de comida. É meu palio, porra. Deixa comigo. Eu vou estar botando terra. Por mim, é botar terra. Olha, ei, ei. Não fala em mim sobre nada. Não sabe nada. Tu tem algum tênis novo? Algum sapato novo que tu não viu ainda? Tenho. Tenho, tenho, tenho. Ei, ei, outra coisa. Perfume. Tem aquele sapato preto. Perfume. E tem a basqueteira. A basqueteira. Quer a basqueteira? Aquela basqueteira tem maior ciúme nela. Quer não. A basqueteira não quer não, pai. É aquela branca, é? A branca. Que não tem cadastro? É. Só quer que eu vá com ela pra praia? É, eu gosto muito dela. Se você quiser mais, se você quiser, eu peço a você. Não, quer não, quer não, quer não. Eu ia ficar muito, ia chamar muita atenção. Por favor, não diga nada a ela não. Não, vou dizer não. Vovô, vovô, vovô. Tu acha que eu vou estar dizendo que o senhor lá em Fortaleza estava... Cala a boca. Ela pode escutar isso até o ouvido do crampo. Ei, 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 ei. Confirme, confirme, velho. Confirme. Aquele perfume que o senhor ganhou de Zaliquinha, está fechado ainda ou o senhor já abriu ele? Eu não abri, mas abre, né, mulher? Não abre na hora, né, mulher? Quer botar agora? Ei, não, deixa pra mim. Se quiser, viu? Tá bom, mulher. Viu, mano, né? Tá bom, né? Não se preocupe, não. Não saca aí, não, viu, meu filho? Tá bom, meu. Olha, olha. Ei, o senhor é o caba... Ei. Ué, tu mora aqui, porra. Tu mora aqui no meu coração e não paga no velho. Ei, ei, ei. Finja que nada aconteceu, velho. Hum, tá. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.